O meu nome é Marisa Matias, fui deputada eleita pelo Bloco de Esquerda e nos últimos 5 anos integrei o grupo da Esquerda Unitária Esquerda Verde Nórdica, dediquei-me a questões relacionadas com a investigação, com a saúde pública, o ambiente, questões económicas e financeiras, enfim, questões que fazem parte das nossas vidas cotidianas e procurei fazê-lo da melhor maneira que sabia e podia, e especificamente nestas questões também que estiveram sob a alçada da Comissão de Indústria, Investigação e Energia, onde exerci ao longo dos últimos 5 anos o papel de coordenadora em nome do meu grupo parlamentar. Eu defendo os direitos digitais porque eu penso que eles são cada vez mais direitos humanos. Numa era digital e nós pensarmos, por exemplo, no caso da internet, pensamos que ela não foi criada por uma empresa privada e por alguma razão foi, é porque é para ser um direito de todos e de acesso igual a todos. É por isso que há vários princípios nesta carta que eu defendo, tenho defendido ao longo dos últimos 5 anos, fiz o trabalho de coordenação do grupo da Esquerda Unitária na Comissão que rege precisamente estas questões relacionadas com os direitos digitais, com a internet e procurarei continuar a fazê-lo, muito obviamente, porque discutimos questões tão fundamentais como a naturalidade da internet, o acesso de toda a gente de forma igual, sem que haja limitações impostas por privatizações que não fazem nenhum sentido neste domínio. mas há coisas muito importantes que estão nesta carta, como eu estava a dizer, e alguns princípios, nomeadamente o segundo, o terceiro, o quinto e o décimo, são quatro princípios desta carta que são fundamentais, que têm a ver com igual acesso, como acabei de referir a toda a gente, independentemente do sítio onde vivo, da idade que tem, dos rendimentos socioeconómicos que tenha e das condições socioeconómicas que tenha, para dizer melhor, e também as questões que têm a ver com a privacidade. É fundamental que toda a gente possa fazer, dizer, escrever, postar o que bem entender, sem que isso esteja a ser controlado. E é por isso que o outro princípio também é muito importante, o da vigilância. Não podemos permitir que haja vigilância que não seja regulada e que está a existir e continua a existir. É um dos fantasmas, aliás, dos últimos anos que vemos como agências que acham que se pode intermeter na nossa vida, através do controle daquilo que são as nossas comunicações eletrónicas e digitais. E depois, finalmente, a questão do software livre é fundamental. Está-se a fazer algum caminho nessa matéria. Eu espero que se faça ainda mais, porque a internet, quando nasce, é para todos os direitos digitais também. Tchau. 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 Tchau.